Quer uma renda passiva, que vai gerar dinheiro periódico a partir das suas aplicações? O Minuto B3 mostra como começar a montar sua carteira mês a mês para conseguir viver de renda. Diversificar é uma estratégia para reduzir os riscos da carteira. Se você vai montar um portfólio aos poucos, investindo a cada mês, pode começar sua carteira pelos títulos mais conservadores, de renda fixa, e migrar aos poucos para os investimentos de renda variável. Outra opção é começar diversificando desde o início, de acordo com o seu perfil de risco. Quando falamos de renda fixa, podem ser títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Prefixado, e o Tesouro IPCA, que pagam uma parcela dos rendimentos a cada semestre. Existem também títulos de crédito, como CDBs, LCIs, LCAs, que têm pagamentos periódicos. A renda variável é para o investidor que tem foco no longo prazo e perfil de moderado a agressivo. As empresas costumam pagar dividendos mensais, trimestrais ou até semestrais. Outra opção são os fundos imobiliários, que distribuem até 95% do seu lucro a cada semestre. Antes de decidir, é importante analisar critérios como fundamentos da empresa, liquidez e a periodicidade histórica de distribuição de proveitos. Hoje, tivemos toque de campainha na B3 para comemorar o início das negociações de três novos BDRs de ETFs. Os ativos trazem para os investidores brasileiros a oportunidade de investir no exterior por meio de um produto negociado em reais e sem burocracia. Os novos produtos têm exposição ao mercado norte-americano. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.